Gente, pela barreira de Barra de São João, não tem mais barreira, vai acabar a barreira. A população se revoltou e tá aqui ó, tudo parado, o trânsito tá fluindo. O povo tá também entendendo que o trânsito não pode parar, mas a barreira não tá funcionando mais. Cadê os nossos governantes, tá vendo? Foram eleitos pra defender o povo, fazendo covardia com a população. Tá aí ó, aí ó. Enquanto não houver manifestação, esses políticos não vão tomar jeito. Não tomando jeito. Agora vai acabar essa bagunça. Essa bagunça, essa barreira mal feita e mal se conquistada. Já o trabalhador tá revoltado, não? Não, o motorista tá revoltado porque fica horas e horas parado. Agora vai acabar. Vai sacar o barbinho aí. O trânsito baixo é muito legal, o trânsito baixo é muito legal. Essa barreira, o que você acha com esses governantes que criam essas barreiras legais? Os governantes são empregados da população. O prefeito faz uma barreira, faz um decreto. É um absurdo. Isso aqui é uma RJ. É local de passagem. Não pode travar a rodovia. Vários municípios, né? Vários. Vários municípios. A barreira, a desculpa deles não foi em sete dias. A barreira, os dez dias, o pessoal do Rio não vinha pra cá. A barreira já tem vinte e nove dias. O comerciante tá falido, o comerciante ficou um ano parado no ano passado. E agora? Vai continuar ou vai parar? Vai acabar? Enquanto a barreira continuar, todo dia vai ter manifestação. Todo dia. Nós queremos a presença do prefeito Marcelino e do prefeito Ramon. Não foi eles que fizeram o decreto? Então eles que tem que vir aqui conversar com a população. Dois prefeitos covardes. Dois prefeitos covardes.